A CIDADE NO BRASIL Os companheiros eles haviam tido então durante a viagem. Os magos mostraram-lhes a faixa que Maria lhes havia dado. Em seguida, eles celebraram uma festa, acenderam o fogo segundo seus costumes e adoraram a faixa e jogaram nas chamas e as chamas envolveram-na. Ao apagar-se o fogo, eles retiraram o pano e viram que as chamas não haviam deixado sobre ele nenhum vestígio. Eles se puseram então a beijá-lo e a colocá-lo sobre suas cabeças e sobre seus olhos, dizendo É certamente a verdade. Qual é, pois, o preço deste objeto que o fogo não pode nem consumir nem danificar? E pegando-o, ele positaram-o com grande veneração entre seus tesouros. Capítulo 9 Herodes, vendo que os magos não retomavam a visitá-lo, reuniu os sacerdotes e os doutores e disse-lhes Mostrai-me onde deve nascer o Cristo. E quando responderam que era em Belém, cidade da Judéia, Herodes posse atramar em seu espírito o assassinato do Senhor Jesus. Então um anjo apareceu a José durante o sono e disse-lhe Levantate, pega a criança e sua mãe e foge para o Egito. E quando o galo cantou, José levantou-os e partiu. Capítulo 10 E enquanto ele refletiu sobre o caminho que ele devia seguir, a aurora o surpreendeu. A correia da cela se havia rompido ao se aproximarem de uma grande cidade onde havia um ídolo ao qual os outros ídolos e divindades do Egito rendiam homenagem. Ofereciam presentes sempre que Satanás falava pela boca do ídolo. Os sacerdotes relatavam o que ele dizia aos habitantes do Egito e de suas margens. Ora, este sacerdote tinha um filho de três anos que estava possuído por um grande número de demônios. Ele profetizava e anunciava muitas coisas. E quando os demônios se apossavam dele, rasgavam suas roupas e ele corria pela cidade, jogando pedras nos homens. A hospedaria desta cidade ficava perto deste ídolo. Quando José e Maria lá chegaram e se hospedaram, os habitantes ficaram profundamente perturbados. Todos os príncipes e sacerdotes dos ídolos se reuniram ao redor deste ídolo, perguntando-lhe, De onde vem essa agitação universal? E qual é a causa deste pavor que se apoderou de nosso país? E o ídolo respondeu que esse assombro foi trazido por um deus desconhecido que é o deus verdadeiro. E ninguém a não ser ele é díduo das honras divinas, pois ele é o verdadeiro filho de Deus. A sua aproximação, esta região tremel, ela se emocionou e se assombrou e nós sentimos um grande temor por causa do seu poder. E neste momento este ídolo caiu e quebrou-se tal como os outros ídolos que estavam no país. E sua queda fez ocorrer em todos os habitantes do Egito. Capítulo 11 E quando seu pai viu que ele havia recobrado a saúde, exclamou, Demirado, meu filho, mas o que te aconteceu e como foste tu curado? E o filho respondeu, no momento em que me atormentavam, eu entrei na hospedaria e lá encontrei uma mulher de grande beleza que estava com uma criança. E ela estendia sobre umas madeiras as fraldas que acabara de lavar. Eu peguei uma delas e... Coloquei-lhe sobre minha cabeça e os demônios fugiram imediatamente e me abandonaram. O pai, cheio de alegria, exclamou, Meu filho, é possível que essa criança seja o filho do Deus vivo que criou o céu e a terra de Nascente e passou perto de nós. O ídolo Partius e os simulacros de todos os nossos deuses caíram. E uma força... Assim se cumpriu a profecia que diz, chamei o meu filho do Egito. Quando José e Maria souberam que este ídolo se havia tebrado, foram tomados de medo e de espanto e diziam, Quando estávamos na terra de Israel, Herodes queria que Jesus morresse e com esta intenção ele ordenou o massacre de todas as crenças de Belém e das vizinhanças. E é de se temer que os egípcios nos queimem vivos se eles souberem que este ídolo caiu. Capítulo 13 Eles então partiram e passaram nas proximidades do covil de ladrões que despojavam de suas roupas e pertences os viajantes que por ali passavam. Após telos amarrados, os arrastavam pelo deserto. Estes ladrões ouviram um forte ruído, semelhante ao do rei que sai de sua capital ou som dos instrumentos musicais, escutado por grande exército e por uma numerosa cavalaria. Apavorados, então, deixaram ali todo o seu saque e apressaram-se em... Fogir. Os cativos se levantando-se e cortaram as cordas que os prendiam e, tendo retomado sua bagagem, iam retirar-se quando viram José e Maria que se aproximavam e perguntaram-lhes, Onde está este rei cujo cortejo, com seu barulho, assustou os ladrões. Ponto de eles terem fugido e nos libertado. E José respondeu, Ele nos segue. Capítulo 14 Chegaram em seguida em outra cidade onde havia uma mulher endemoninhada. E quando ela ia buscar água no poço durante a noite, o espírito rebelde impurou a poça-vase dela. Ela não podia suportar nenhuma roupa nem morar em uma casa. E todas as vezes que a amarravam com cordas ocorrentes, elas partiam e fugiam nua para locais desertos e ficavam nas estradas e perto de sepulturas e perseguiam apedrejando aqueles que encontravam no caminho, de forma que ela era para seus pais motivo de luto. Maria viu-a e foi tomada de compaixão. E imediatamente Satanás a deixou e fugiu sob a forma de um jovem rapaz. Dizendo, Infeliz de mim por tua causa, Maria, e por causa de teu filho. Quando esta mulher foi libertada da causa de seu tormento, olhou-o ao seu redor e, corando por sua nudez, procurou seus pais. Evitando encontrar as pessoas, pós haver vestido suas roupas, ela contou ao seu pai e aos céus o que lhe havia acontecido. Como eles fizessem parte dos habitantes mais distintos da cidade, hospedaram em sua casa José e Maria, lhe mostrando por eles um grande respeito. Capítulo 15 No dia seguinte, José e Maria prosseguiram sua viagem e, a grave noite, chegaram a uma cidade onde estava sendo celebrado um casamento. Mas, em decorrência das ciladas do espírito malino e dos encantamentos de alguns feiticeiros, a esposa ficará moldante, forma que ela não podia mais falar. Quando Maria entrou na cidade trazendo nos braços o filho, o Senhor Jesus, aquela que havia perdido o uso da palavra vistou e, imediatamente, pegou em seus braços, abraçou-o e apertou-o junto ao seu seio e cobriu-o de carinho. Imediatamente, o laço que travava sua língua partiu-se, seus ouvidos se abriam, e ela começou a glorificar e a agradecer a Deus que a havia curado. E houve naquela noite uma grande alegria entre os habitantes desta cidade, pois acreditavam todos que Deus e seus anjos haviam descido no meio deles. Capítulo 16 José e Maria passaram três dias nesse lugar, onde foram recebidos com grande veneração e esplendidamente tratados. Munidos de provisões para a viagem, partiram dali e chegaram em uma outra cidade. Como ela era próspera e seus habitantes tinham boa reputação, eles pernoitaram lá. Ora, havia nesta cidade uma boa mulher e de um dia em que ela havia descido até o uio para lavar-se. Eis que o espírito maldito, assumindo a forma de uma serpente, já havia jogado sobre ela e singido seu ventre, e todas as noites estende ases sobre. E ele, oh é, quando esta mulher viu Maria e o Senhor Jesus que ela trazia contra o seu seio, rogou a grave e santa virgem que lhe permitisse segurar e beijar a criança. Maria consentiu-lhe e assim que a mulher tocou a criança, Satanás abandonou-a e fugiu, e desde então ela não mais o viu. Todos os vizinhos louvaram o Senhor e a mulher recompensou-os com grande generosidade. Capítulo 17 No dia seguinte, esta mesma mulher preparou água perfumada para lavar o menino Jesus, e após o haver lavado, guardou esta água. E havia lá uma jovem cujo corpo estava coberto pela lepra branca, lavou-se ela com esta água e foi imediatamente curada. O povo dizia então, Não resta dúvida de que José e Maria e esta criança sejam deuses, pois eles não podem ser simples mortais. Quando eles se preparavam para partir, esta jovem que havia sido curada da lepra aproximou-se dela e se rogou-lhes que lhe permitissem acompanhá-los. Capítulo 18 Eles consentiram e ela se foi com eles. Chegaram a uma cidade onde havia o castelo de um poderoso príncipe. Foram até lá e se hospedaram nele. A jovem, aproximando-se da esposa do príncipe, encontrou-o triste. A chorar, então perguntou-lhe qual a causa daquele pesar. E ela respondeu-lhe, Não te espantes de me ver entregue a grave aflição. Estou em meio a uma grande calamidade, que eu não ouso contar a ninguém. A jovem tornou-lhe, Se me confessares qual é teu mal, talvez encontres remédio junto a mim. A esposa do príncipe disse-lhe, Não revelareis este segredo a ninguém. Casei-me com um príncipe cujo império, semelhante a um império de um rei, estende-se por vastos estados. E, após haver vivido por muito tempo com ele, ele não teve de mim nenhum descendente. Finalmente, eu concebi, mas trouxe ao mundo uma criança leprosa. Após havê-lo visto, ele não quis reconhecê-lo como seu filho. E me disse, mata esta criança ao entregar a uma ama que a crie num local tão afastado que jamais voltemos a ouvir dela. E pega o que, Theo, pois não te verei nunca mais. Eis porque me entrego a grave dor, deplorando a calamidade ter sobre mim. E se abateu, e choro por meu marido e por meu filho. A jovem respondeu-lhe, pois não te disse que eu tenho para ti o remédio que te havia prometido. Eu também fui atingida pela lepra, mas fui curada por uma graça de Deus, que é Jesus, o filho de Maria. A mulher perguntou-lhe, então, onde estava este Deus do qual ela falava? O jovem respondeu-lhe, ele está bem aqui nesta casa. Perguntou a princesa, como pode ser isso? Onde está ela? A jovem respondeu, aqui estão José e Maria, e a criança que está com eles é Jesus. E foi ele quem me curou dos meus sofrimentos. E por que meu, disse a mulher, pode ele te curar? Não vais me contar. Jovem respondeu, recebi de sua manhã água na qual ele havia sido lavado. E espalhei, então, sobre meu corpo, e minha lepra desapareceu. A esposa do príncipe Irgelse, então, recebeu José e Maria, e preparou para José um magnífico festim para o qual muitas pessoas foram convidadas. No dia seguinte, ela pegou água perfumada a fim de lavar o Senhor Jesus. Ela lavou com esta mesma água o seu filho que ela havia trazido consigo, e logo ele se curou da lepra. Então, ela possa cantar louvores a Délcia, render-lhe graças, dizendo-lhe, feliz da mãe, que te gerou, ó Jesus, a água com a qual o teu corpo foi lavado cura os homens que tem tua natureza. Ela ofereceu presentes a Maria, e dela despediu-os e tratando-o com grande deferência. Capítulo 19 Em seguida, chegaram a outra cidade onde deviam pernoitar. Foram a grave casa de um homem recém-casado, mas que, atingido por um malefício, não podia desfrutar sua esposa. Mas após haverem eles passado a noite perto do homem, o encantamento quebrou-se. Quando o dia amanheceu, preparavam-se para prosseguir a viagem. Porém, o esposo impediu-os de partir e preparou-lhes um grande banquete. Capítulo 20 No dia seguinte, partiram e a Rússia aproximarem de uma outra cidade. Viram três mulheres que se afastavam de um. Tomou-lhe a ver ter muitas lágrimas. Maria, em duas visto, disse a grave jovem e os acompanhava a perguntar-lhes quem são elas e qual a desgraça que se lhes abateu.